Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha da Glambox do mês de setembro. Então se vocês querem saber quais os produtinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, a caixinha desse mês maravilhosa é em parceria com a Ikezaki. Inclusive eu ganhei uma caixinha dessa na Beauty Fair. Bom, mas chega de enrolação né, vamos para os produtinhos. Veio com papel de seda, como sempre. E nessa caixinha, deixa eu colocar aqui do lado. Bom, nessa caixinha veio uma chuchinha, três chuchinhas da marca Bianca Acessori. Então três chuchinhas. Veio também esse lenço umedecido da Ikezaki, que contém 20 unidades. Gente, esses lencinhos da Ikezaki é um charme né. Olha, eu ando até dó de usar. Veio também um batom mate da Vult, um batom líquido mate, que a cor, deixa eu ver a cor, a cor é 06. Então é esse batom, que é um vermelho, cor 06. Veio um condicionador a seco, 4 em 1, nutrição mais desembaraçante, mais antifreeze, mais brilho. Então esse condicionador a seco. Eu já recebi acho que em duas caixinhas bem passadas da Glambox. Então esse aqui, mais um. E veio, o que que é isso? Um creme reconstrutor. Reconstrutor. Deixa eu ver. Modo de usar. Após lavar os cabelos com shampoo reconstrutor, retire a umidade excessiva dos fios com uma toalha e aplique o creme reconstrutor em toda a extensão dos cabelos, evitando a raiz. Deixe agir por 3 minutos e enxague abundantemente. Gente, eu adoro essas coisinhas assim, de deixar só 3 minutos. Porque na correria, assim, na nossa vida que não para, a gente não consegue perder muito tempo. Pelo menos eu não, né? Mas então essas coisinhas de 3 minutos salva a minha vida. Então, veio isso. Veio também esse hairspray fixador para cabelos jato seco, da marca Karina. Extrato de pérola 100% mais brilho. Então veio. Esse spray. Veio um batom em bala, que é da cor Dossura, da marca Ricoste. Aqui. Que cor que ele é? Ele é um vermelho fechado. Então veio esse. E a cor é Dossura. E veio essa amostrinha da Pantene, que é aquela de 3 minutos também. Deixa eu ver. Antes da shampoo. É. De 3 minutos. Gente, eu adoro. Toda vez que eu vou sair, eu vou lá e compro a ampolinha da Pantene. E fica muito boa para o meu cabelo. Então veio uma amostrinha. E foi isso, pessoal. Agora vieram os folders. Ó, caixinha vazia. Então foram esses os produtinhos que vieram na caixinha de setembro. Pra quem não sabe, o canal tem parceria com a Glambox. Então vocês usando o meu cupom de desconto, vocês terão desconto na assinatura. Eu vou deixar passando pra vocês aqui no vídeo o cupom de desconto. E gente, quero ressaltar pra vocês que eu vou deixar aqui no bloco de informação, o primeiro link será direcionando vocês à Glambox. Então se vocês querem lá assinar, escolher o plano que vocês acham melhor, clique nesse link aqui abaixo, no primeiro link que vocês vão ver. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de sempre avaliar o vídeo dando joinha, se inscrevendo no canal que ainda não for inscrito, me seguindo em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.